Vem, vem, amor de nome, vem, tu és de glória e vem, que a todo o tempo e o tempo e o tempo e o tempo. Vem, 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 tu és de glória e vem, tu és de glória e vem, que a todo o tempo e o tempo e o tempo. Quais teها tá no céu, teu coração e vem, tu és de glória e vem, que a todo o tempo e o tempo e o tempo e o tempo. Amém. 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 Amém.